E aí galera, beleza? Tententutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como você pode configurar um repetidor Wi-Fi pelo seu celular com apenas alguns minutos. Vamos lá? O truque aqui é muito simples. Como você pode ver, eu já estou conectado aqui no meu repetidor Wi-Fi Repeater. Eu dei uma resetada nele, tá? E agora eu quero mostrar pra você que eu tô sem internet. Então eu abri aqui uma nova aba do meu Chrome e vou abrir o meu site. E como você pode ver, tá falando aqui que eu não tenho internet, que eu estou offline. Então a gente vai configurar esse repetidor agora pra que ele possa ter acesso ao meu roteador e repetir o sinal. O que você vai precisar é ter o endereço IP do teu repetidor. Você encontra essa informação facilmente na internet, no manual e algumas vezes também no repetidor. O que você vai precisar fazer logo de cara é entrar aqui nas configurações, vir até o Wi-Fi e conectar no Wi-Fi do teu repetidor. Se ele tiver senha, essa senha vai ser mostrada aí no manual, na caixa, e aí você vai precisar conectar na rede Wi-Fi do repetidor. A maioria deles não tem senha, então fica bem fácil. Aí a segunda etapa é você abrir o seu navegador e digitar o IP para a configuração dele. Aí você vai entrar numa tela como essa. Aqui em username você pode colocar admin, que é a maioria das vezes, e admin. Essa informação aqui pra você logar também no setup do teu repetidor, você encontra no manual. Você pode tentar admin, admin, admin ou nada. Aqui você tem a linguagem, alguns tem, no meu caso já tem em português, o que fica bem mais fácil. Depois disso você vai entrar em uma página como esta, que geralmente não é adaptada pra mobile. Mas é simples, tá? Aqui você vai vir até wizard ou instalador, alguma coisa do tipo. E aí tem AP ou repetidor, você vai na opção repetidor. Agora aqui você vai precisar selecionar a rede na qual você quer repetir, tá? Então você vai selecionar lá a tua rede Wi-Fi. No caso, é essa primeira aqui que já está com o SSD TT Tutors. E aí aqui em repetidor SSID, você vai colocar o nome do Wi-Fi do repetidor, pra quando você for conectar. E em chave de segurança seria a senha. Depois que você colocou a senha do Wi-Fi, é só você clicar no botão aplicar. Aguarde essa barrinha de processo. Alterada a configuração com sucesso, clicamos em fechar. Então agora, depois que você configurou, é só você conectar naquela rede do repetidor. E você já vai ver que você já estará com a internet funcionando perfeitamente no seu celular. Vou deixar aí na tela pra vocês, o vídeo que eu mostro como fazer isso pelo PC. Esse foi mais um vídeo do TT Tutor. Se você gostou, larga o seu gostei. Compartilha esse vídeo com seus amigos e suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra acompanhar outros vídeos como este. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.